Meus amigos e minhas amigas arapiraquenses, bom dia mais uma vez. Estamos aqui no açude do Denox, precisamente aqui na Vila dos Pescadores. Açude do Denox, conhecido como açude da Perucaba. Estamos aqui, junto com o pessoal da Equatorial, da Iluminação Pública, um carro da Iluminação Pública, dois carros da Equatorial, vários funcionários da Equatorial aqui, dando apoio total. E aqui, sendo realizado um sonho de 40 anos, temos aqui o Sr. Beto, o Sr. Vânio, o Sr. Vânio que mora aqui, com os irmãos dele, o Sr. Beto, e outros moradores, que viviam aqui há 40 anos, em pleno século XXI, à custa de Candeeiro, de Luiz Candeeiro e Lampião. Está aqui, sendo feito o termo do serviço aqui, colocando o outro braço, o pessoal da Equatorial estão lá, fazendo a ligação da rede, de baixa tensão na alta tensão, e aqui o pessoal aqui, e a gente está acompanhando aqui, logo, logo aqui, Sr. Vânio, vocês aqui da comunidade, aqui da Vila dos Pescadores, vão poder ter seu frisizinho, sua geladeira para conservar o seu peixe, seu camarão, que nada disso tinha. Tomar a sua água geladinha, um refrigerante, ligar o seu rádio, sua televisão, que nada disso. Vocês viviam aqui no esquecimento, na escuridão, mas nós, como vereador, como parlamentar, nós fomos eleitos para isso, Sr. Vânio, para trabalhar e lutar incansavelmente, para trazer dias melhores, não só para essa comunidade, mas para toda a população arapiraquense. E a gente não vamos cansar até o último dia do nosso mandato, deste mandato, que com fé em Deus, outros virão, para a gente continuar lutando incansavelmente por o povo que mais precisa do poder público, que precisa mais de um homem público, do vereador, do executivo, do legislativo, do executivo, porque a população nos bota e a população nos tira. Se nós não trabalhar, nós não continuamos. E eu quero lutar incansavelmente para trazer dias melhores para toda a população arapiraquense. Conte sempre conosco. Um forte abraço a todos e um outro final de semana. Vereador, o que está acontecendo hoje aqui na Vila dos Pescadores? Hoje nós estamos aqui, Marlos, realizando um sonho desta comunidade aqui da Vila dos Pescadores. Seu Beto, seu Vânio, dona Vânio, todos aqui os moradores do pastel, aqui, ó, vai ser daqui a pouco ligada aqui a taboca, a rede aqui já está ligada. Daqui a pouco vai ter que ir aqui nas casas e aqui para a Vila dos Pescadores. Um sonho sendo realizado há 40 anos que a população aqui, ó, está sendo ligada aqui agora a taboca, 40 anos que a população espera por esse momento histórico. Agora, às 7 minutos para... 11 horas do dia. 11 horas do dia. Estão chegando aqui, 7 minutos para 11 horas do dia aqui, ó. Ligou! Ligou! Um sonho sendo realizado. Um compromisso com o rádio do vereador que sinta o remédio. Imprometeu e cumpriu. Para o fim, para o fim da população aqui da Vila dos Pescadores. Agradecer aqui a equipe da Equatorial, a todos da Equatorial, pessoal da Iluminação Pública, o prefeito Luciano Barbosa, através da superintendência da Iluminação Pública, que também nos ajudou a realizar esse sonho. É um sonho aqui de todos que moram aqui e, com fé em Deus, dias melhores virão muito mais ainda para essa comunidade aqui. Eu disse aqui a vocês que iríamos conseguir energia elétrica aqui para essa comunidade. 40 anos que o povo aqui espera por esse momento. Está aí sendo realizado o sonho. A gente é junto que se sonha e junto que se realiza. sempre que o vereador do Centro do Remédio puder, lutar sempre, incansavelmente, para trazer dias melhores. Para toda a comunidade, não só a minha, toda a população era vira aqui. Porta-abraço para a gente. E a noite. Vamos comemorar aqui a noite, por fé em Deus, a Iluminação Pública. Ele sempre conseguiu por a gente que só apareceu o senhor, parece que o senhor não saiu do céu não, o senhor saiu da terra para o céu e escolheu a gente e recebeu a energia aqui em nós. Mais de 30 anos aqui, sentiu a energia no candeeiro, quando falava com os gladiadores, ele dizia que não tem... dizia que eu vou botar amanhã. Quando ele ganhava, eu esqueci da gente. Quando viajante, viajava a cara assim, pensava que não erraia com o cachorro. Mas não somos cachorrinhos, somos homens trabalhadores. Vamos de bem, vamos de bem. Vamos de bem. Olha, eu vou dizer um negócio aqui. Vamos de bem. Vamos de bem. Ao seu Vânio, ao seu Beto, ao pastel, ao seu Manuel, que presentam o Mendo, à dona Vânia, ao nosso amigo, ao pessoal, todos que moram aqui. Minha gente, muita gente, ao seu pastel, ao pastel. Dona Vânia, ao seu Vânia, ao seu Beto. O Beneval duvidava da gente. Dizia que a gente não ia conseguir realizar esse sonho aqui da comunidade. Está aí, o sonho sendo realizado. À noite, nós estamos aqui comemorando as lâmpadas todas acesas. Muita gente duvidaria. Porque muita gente, pastel, o rico não dava lá ao pobre, não. Agora, eu fui eleito para trabalhar para o mais humilde. Aqueles que realmente precisam do mandato do vereador para o mais humilde. Eu tenho que ser para trazer dias melhores para vocês aqui. Eu vim de baixo e quero continuar perto dos mais humildes. Aqueles que realmente precisam da minha ajuda, da minha colaboração para trazer dias melhores para aqueles que realmente precisam do poder público. Amém! Amém!